Obrigado Sr. Presidente, caros deputados, Sr. Professor, seja bem-vindo. Permita-me que note, eu confesso-lhe alguma estranheza relativamente a algumas declarações que aqui fez, mas uma questão prévia. Falou várias vezes sobre o memorando de entendimento, Eduardo Catroga há pouco tempo nesta mesma comissão disse e passo a citar, o memorando de entendimento não eram ditames, podia ser modificado a qualquer momento. Na sua experiência governativa era assim que o concebia? O memorando de entendimento tinha algumas, primeiro, o Partido Socialista deve conhecer bem o memorando de entendimento, porque foi o Partido Socialista que, na altura, o Governo então, que negociou o memorando de entendimento. Portanto, eu presumo que conheçam bem o memorando. Mas segundo, havia, o memorando de entendimento tinha algumas prior actions e structural benchmarks, se não fossem aprovadas, o dinheiro, os montantes não eram desembolsados para Portugal. Nos primeiros reviews do memorando de entendimento, porque existia, como disse, temos que pôr as coisas em perspetiva, havia muita desconfiança por parte dos criadores internacionais sobre o que se tinha passado na Grécia e depois pensavam que nós estávamos, que éramos da mesma fibra e que havia problemas. Havia muita desconfiança. E, portanto, as primeiras revisões foram, em muitos aspectos, muito mais exigentes do que as mais à frente. Eu tenho certeza que, quando eu saí do Governo, as últimas foram certamente bem mais agradáveis do que as primeiras. Eu posso lhe dar um exemplo. Eu, das últimas interações que eu tive com a Troika, a Troika tentou argumentar que nós devíamos baixar o salário mínimo nacional, pelo menos para os jovens. E eu, na altura, porque já tinha feito uma reforma laboral e já tinha feito muitas outras reformas, eu disse-lhes, não, senhor. Não, porque, primeiro, eles não sabiam. Eu disse-lhes, vocês sabem qual é o salário mínimo nacional. Era inaceitável baixar o salário mínimo nacional. E disse-lhes, vocês conseguiriam viver com o salário mínimo nacional. Na altura, dissemos, nem pensar. Se fosse em 2011, seria muito mais difícil. Podíamos dizer, certamente dizíamos, nem pensar, mas seria muito mais difícil. Ou seja, em 2013, 2014, Portugal já tinha ganho uma credibilidade que não tinha em 2011. O que isto quer dizer é que, principalmente depois da segunda, a terceira, a quarta review, depois de Portugal ter mostrado que fizemos as reformas, tínhamos que fazer, e não fingimos que fizemos as reformas. Não tenho o mínimo de dúvida sobre isso, senhor deputado. Sabe porquê? Porque nós fomos cortar a burocracia, por exemplo, no nível de licenciamento zero, como nunca ninguém tinha cortado. Fomos cortar as rendas de energia, como nunca ninguém tinha tido a coragem de cortar. Fomos contra os lobbies das PPPs, como nunca ninguém tinha ido. Fomos contra os lobbies dos casinos, como nunca ninguém tinha ido. Fomos contra muitos outros lobbies, que nunca ninguém tinha tido a coragem de fazer. Não tenho o mínimo de dúvida que foi isso mesmo. Mas voltando à questão do memorando de entendimento, posso-lhe dizer também muito claramente que, depois de ganhar alguma credibilidade, nós conseguíamos pôr algumas coisas no memorando de entendimento, se fossem reformas estruturais, que no início do memorando não se podia fazer. Dou-lhe um exemplo. Se vir a partir da quarta ou da quinta review, não me lembro bem, incluímos um capítulo do memorando de entendimento totalmente dedicado à reforma... Senhor deputado, eu não tenho interferido quando os senhores deputados fazem as vossas perguntas, portanto, agradecia que também não interferissem. Gostaria de dizer, então, que o que se passou na altura, nós conseguimos depois introduzir algumas coisas no memorando de entendimento que eram importantes. A questão das rendas assistivas foi introduzida de forma mais prominentemente no memorando, graças à nossa ação. A questão dos licenciamentos zeros, na quarta ou na quinta review, não havia nada sobre licenciamentos no memorando de entendimento. E fomos nós que incluímos um capítulo inteiro sobre a questão dos licenciamentos e também a reforma do ordenamento território e a reforma da avaliação do impacto ambiental. Portanto, havia essa margem, depois ganhei a credibilidade para pôr algumas coisas no memorando, mas, obviamente, havia outras áreas, nomeadamente a nível das finanças, em que não havia margem nenhuma, porque ela estava no estado, lamentava que estava na altura. Senhor professor, eu li no seu Twitter, não me leva mal, eu sigo atentamente, que vinha aqui hoje denunciar os lobbies fortíssimos que existem nas energéticas. Lobies esses que Artur Trindade não aqui reitrou, dizendo até, e já lá iremos, que alguém tinha induzido em erratroica, mas essa parte já iremos, e que Eduardo Catroga diz que não só não existem lobbies, como existem lobbies fortíssimos contra a EDP. E nós hoje, eu conheço um memorando de entendimento, quero lhe dizer, não conhecia este Alvaro Santos Pereira de voz grossa e, sem pôr em causa de forma alguma, não me leva mal, não o encontrei no Governo, mas isso é uma consideração minha, que não a levo como pessoal, e que eu admiro, e deixo-me dizer ali, que eu admiro que acho que isso é importante para o esclarecimento dos trabalhos que aqui fez. Tenho receio apenas que chegue líder do PSD, mas isso é um receio meu. Queria-lhe deixar uma questão muito concreta. Queria-lhe deixar uma questão muito concreta. Sr. Secretário de Estado, Artur... Meus caros, meus caros, não, não, quem estabelece os limites, Sras. e Srs. Deputados, Sras. e Srs. Deputados, quem estabelece os limites nesta sala sou eu que sou o Presidente desta Comissão. E se não houver condições para prosseguirmos, como temos feito tantas e tantas audições, eu suspendo os trabalhos para os Srs. Deputados arrefecerem e voltamos. Isto estava a correr muito bem, não há razão nenhuma para que não continue como tem sido timbre desde que eu assumi funções nesta Comissão. Por isso, peço a todos o esforço para que mantenham o procedimento que sempre tiveram todos nestas audições. Srs. Deputados, até Pinotes, faça o favor de continuar a colocar as suas questões. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Professor, terá da minha parte toda a lisura, ainda que o tom seja aquele que eu entender como apropriado, no respeito pelo que o Presidente acabou de dizer, que assim seguirei. Mas como tem sido duro na forma como tem conduzido estas suas intervenções, também o serei na medida do respeito, como o Sr. Presidente disse. Permita-me que lhe faça a pergunta que ia fazer e não fui capaz de fazer. O ex-secretário de Estado, Artur Trindade, considera que por falta de conhecimento a Troika foi induzida em erro, nomeadamente aceitou a tese de assistências de rendas excessivas. Gostava de lhe perguntar a sua opinião sobre isto, porque era um secretário de Estado de seu à data. Primeiro, eu já agora gostaria de responder ao seu comentário, de ser lido de algum partido. Sr. Deputado, eu sou independente. Eu não sou afiliado a nenhum partido. Eu fui para o Governo para defender o interesse nacional. Não fui para o Governo para defender nenhum partido, nem o interesse de nenhum partido. Eu fui para o Governo para lutar contra os lobbies e para fazer reformas. E foi isso que foi feito. É importante referir isso só para relembrar que eu não estou afiliado a nenhum partido. Segundo, sinceramente, eu acho que não foi isso que o Sr. Artur Trindade, o ex-secretário de Estado do Estado, o Sr. Artur Trindade, disse. Ele simplesmente disse, se me relembro bem o que ele referiu nesta comissão. Ele disse, eu não sei se o termo de renda assistiva se aplica ou não, mas a verdade é que, e posso tentar citar, porque eu sinceramente achei que foi algo que ele referiu e bem, peço desculpa, que ele disse, no mínimo haviam demasiados mecanismos de ajuda aos produtores. Podes chamá-las renda assistiva, podes chamá-las sobre custos, podes chamá-las privilégios, podes chamá-las de roubo, mas a verdade é que existiam renda assistiva e o Sr. ex-secretário de Estado, Artur Trindade, claramente diz isso. Podes chamá-las por outros nomes, mas é a mesma coisa. Tenho o maior respeito por todas as pessoas que prestam serviço público, como prestou, mas pergunto-lhe, foi o combate, foi o combate, de alguma forma entendo que foi o combate que fez aos grandes lobbies que o fez sair do Governo? Esta é uma pergunta importante. Não. Muito obrigado. Vamos então a Henrique Gomes, que já assumiu que sim, que saiu do Governo por este combate aos lobbies. Faço-lhe já a pergunta, corrija-se se eu disse alguma imprecisão, corrija já, até lhe agradeço, corrija para eu não repetir mais, dizer-lhe o seguinte, sobre a lei da rolha energética que aqui foi dita pelo Henrique Gomes, nomeadamente, de que não podia usar determinadas pressões, estava proibido de falar em rendas excessivas, o que o Sr. Ministro exigia ler, exigia ou pedia, desculpa que eu quero ser mesmo preciso, os discursos dele antes dele os fazer, que proibiu falar antes de uma ida ao ISEG. Gostava-lhe que comentasse e aproveitasse para retificar no caso disto ser menos verdade aquilo que foi aqui dito. Primeiro, o Sr. Sr. Secretário de Estado, Henrique Gomes, não foi demitido pelos lobbies, nem nada a que se pareça, eu já disse isso e vou reiterar. O Sr. Deputado, o Sr. Secretário de Estado, o ex-Secretário de Estado, Henrique Gomes, saiu porque primeiro demitiu-se quando a contribuição especial não avançou e foi acertado com o Primeiro Ministro que ele sairia assim que fosse possível. Segundo, ele saiu porque eu lhe pedi para conseguirmos ter margem negocial com os produtores e principalmente preparar a estratégia de cortes, como eu referi anteriormente, não é ir para a praça pública a berrar contra os produtores que eu pensava que era a melhor maneira de o fazer. Ou estar numa altura em que estávamos muito difíceis, numa situação muito difícil, estar a criticar as finanças não era a melhor maneira de o fazer. Portanto, eu pedi-lhe, Henrique, por favor, tenha calma com as suas declarações. Henrique, tenha paciência que lá chegaremos, vai ver, confia em mim, vai lá chegar. E ele decidiu insistir. Então, eu perguntei-lhe, Henrique, então está na altura talvez de conseguirmos fazermos aquilo que tínhamos feito. E por isso, como eu disse, eu pedi-lhe para ele me identificar alguém para o substituir, acertámos a saída dele, mantivemos a equipa toda e mantivemos o corte contra a área das energias como sendo totalmente prioritário. Sr. Professor, muito rapidamente, saiu porque era excessivamente polémico, saiu porque era preciso negociar, saiu porque não houve SES que Vítor Gaspar vetou, porque estávamos num estado de necessidade e, portanto, não podíamos implementar a SES. É isto? Ou estou a ser abusivo? Não, eu disse, nós, quando se faz política pública e faz política no governo, muitas vezes a primeira opção que lhe aparece pela frente não é possível. Às vezes nem a segunda nem a terceira é possível. Mas é importante continuarmos na mesma direção, se nós temos a razão. E foi isso que eu tentei explicar ao Henrique. Como eu disse, eu tenho a maior e nutro a maior estima pelo Henrique. Ficámos muitíssimo bem relacionados no seguimento da nossa experiência governativa. Eu não conhecia o Henrique antes. E, como disse, admiro bastante pela sua frontalidade e pelo seu espírito de sentido público. Mas, disse-lhe, como disse, discordámos, como ele disse nesta comissão, ele discordava comigo, pessoalmente, taticamente. Era uma questão tática. Não era uma questão de o que fazer. Era, pessoalmente, tática. Só para lhe dar um exemplo, quando... Há dois exemplos a nível do Henrique, porque existe esse mito que parece que nós não fizemos aquilo que tínhamos acertado. Quando eu saí do governo, o Henrique convidou-me para estarmos juntos e surpreendeu-me, até porque mostrou-me que teve com a equipa toda, para-me agradecer aquilo que tinha sido feito no setor da energia. Quando o governo, a seguir, e eu já não estava no governo, avançou com a SESI, eu telefonei para o Henrique e disse, Henrique, está a ver, eu tinha razão, mais cedo ou mais tarde, isto ia para a frente. Portanto, era uma questão de tempo e de paciência. Antigamente dizia-se que Roma e Pavia não se fazem num dia. E quando se vai contra os lobbies, tem que se perceber que às vezes perdem-se batalhas. Mas o que interessa é ganhar a guerra. E nós ganhámos a guerra. Muito obrigado. Sr. Professor, já aqui foi falado na intervenção do PSD, mas eu acho que é importante voltar a clarificar esta questão. Houve ou não houve dois estudos relativamente às rendas excessivas feitas, um por Henrique Gomes e outro, supostamente, feito nas suas costas, e não é uma expressão minha, já saiu na comunicação social. É muito importante perceber isto. Houve um estudo de Henrique Gomes e houve um outro que foi entregue ou não? Não, o estudo é o mesmo. Vamos lá ver, o que se passava com muitos relatórios entregues à Troika, aliás, como se passa certamente nas comissões parlamentares e noutros lados, o que se passa é, houve uma primeira versão, e o Henrique acho que explicou exatamente isso como foi feito, e no fundo estávamos com prazos muito apertados, houve uma primeira versão que tinha que ser entregue até 31 de janeiro, que foi feita, mas foi uma versão que, obviamente, quando nós tínhamos qualquer tipo de documento, mesmo da reforma laboral ou da reforma da concorrência, nós tínhamos sempre várias camadas e vários passos a tomar. Portanto, nós, os gabinetes faziam as leis, os gabinetes dos ministros depois viam as leis, depois as leis muitas vezes, aliás, quase sempre eram vistas pelas finanças, pela Exame, pelos outros ministérios, e depois a Troika via essas leis ou relatórios. E foi exatamente o que aconteceu, ou seja, a primeira versão que eu sei que os senhores deputados têm, eu também trouxe as duas versões, a primeira versão era só do Ministério da Economia, depois teve comentários e alterações sugeridas pelas finanças e pelos outros ministérios, e depois até o Ministério da Economia reescreveu novamente, as mesmas pessoas que escreveram o primeiro relatório, reescreveram o relatório que se depois chegou a 9 de Fevereiro. É importante dizer também, mais uma vez, um relatório é um relatório, o que interessa é a ação. O que foi identificado nesse relatório, como eu disse na minha intervenção inicial, o que foi identificado nesse relatório das rendas assistivas, foi exatamente as rentabilidades extraordinárias que existiam nos vários setores. E, a cada taxa diferencial de taxas, vimos, de rentabilidades, vimos qual era o valor que isso correspondia. E, como eu disse antes, nós tínhamos identificado cerca de 2,1 mil milhões de euros de rendas de energia entre 2012 e 2020, e 1.400 milhões de euros entre 2007 e 2011. Os 2007 e 2011 nós não podíamos cortar, os outros nós cortámos, foi só tão simples como isso. Portanto, cumpriu-se o que foi encontrado no relatório, cumpriu-se os cortes que esse relatório identificou. Sr. Professor, há um outro... Agradeço aos seus esclarecimentos, além deste relatório, que diz ser o mesmo, houve um estudo da NERA e eu perguntava-lhe se ditou mais na ação, que aqui disse mais importante que os relatórios eram os estudos, pergunto-lhe se ditou mais na sua ação o relatório que aqui foi falado, que afinal não são 2, é 1, ou se foi o estudo da NERA que mais influenciou. Vamos lá ver, o que ditou mais na minha ação e na ação do Ministério foi o facto, se nós não atuássemos, as empresas iam pagar 50% de mais de preços de eletricidade só num ano, e a partir daí todos os anos 7% a mais. O que ditou a minha ação foi as famílias terem que aumentar, ter um preço da eletricidade a aumentar 30% num ano e depois 5% a 7% todos os anos, a seguida. Isto é que ditou a minha ação, se chama rendas sobre custos ou o que quer que seja, não interessa, o que interessa era parar com a escalada vertiginosa e completamente escandalosa também dos preços de eletricidade, isto que ia acontecer. Isto é que ditou a minha ação, foi a preocupação com as famílias e com a competitividade da economia nacional. O estudo NERA, Sr. Professor, não me respondeu a isso? O estudo NERA, o estudo, sinceramente não tenho que ver, relembrar, o estudo NERA, acho que se não me engano está neste relatório, no relatório que a Comissão tem, é o estudo que lá tem, não é isso que está a falar? E então? O Sr. Professor, fiz-lhe uma pergunta, eu perguntei-lhe se o estudo NERA teve influência nas decisões que veio a tomar. Os estudos técnicos que nós, todos eles, os estudos técnicos que nós encomendámos confirmaram aquilo que nós já suspeitávamos, que haviam rendas assistivas e era preciso atuar. Sr. Professor, disse aqui, ninguém antes de nós, do 19º Governo, combateu os lobbies como nós combatemos. Ouvindo as suas palavras, quase que temos pena que não tenha cumprido o mandato até ao fim e tenho que lhe fazer uma pergunta, houve dentro desse Governo, desse 19º Governo, duas políticas distintas, isto é, enquanto esteve no Governo, uma política e a seguir mudou ou manteve-se. Julgo que já aqui referiu isso, mas acho que era importante clarificar. A política manteve-se. Vamos então, vamos então aqui, e é importante essa questão da política se ter mantido, vamos então aqui ao Decreto de Lei 35 de 2013, se me permite, que é de sua autoria, que é aplicado ainda, já quase no término do seu mandato, mas ainda no decurso das suas funções. A aplicação no período adicional de 5 anos, após o termo dos referidos prazos, de uma tarifa de valor correspondente ao preço do mercado, tendo como limites mínimos e máximos os valores de referência de 74 MW e 98 MW, respectivamente. Isto no artigo 5 sobre os centros eólicos, sobre os centros de eletroprodutores eólicos. O valor do mercado é de 45 euros. Eu gostava de lhe perguntar, posso considerar que isto é cortar nos cortes? Isto é, o senhor tinha uma intenção, agiu num determinado sentido, e em 2013 é abusivo considerar que este artigo 5 acaba por cortar nos cortes que queria fazer. Sr. Deputado, muito obrigado. Eu acho que a melhor explicação que o senhor, ex-secretário de Estado, Arturo Trindade, deu nesta comissão, eu não posso dar. Portanto, remeto... Mas ele disse que era um negócio da China. Não, não. Eu remeto à explicação do doutor Arturo Trindade. E ele explicou muito claramente que, primeiro, não está... Tem que, obviamente, tomar em linha de conta o decreto-lei de 2005, mas não só isso. Ele explicou muito claramente que, no entendimento dele, no nosso entendimento, isto vai dar aso a um corte entre 100 a 250 milhões de euros destas rendas. Ponto final. Percebe agora porque é que eu lhe perguntei se existiam dois governos. É que, de facto, o seu secretário de Estado, Arturo Trindade, disse isso, tal como acabou de dizer, mas o secretário de Estado, Henrique Gomes, disse aqui que era um negócio da China. É por isso que lhe pergunto. Pode comentar estas afirmações dos seus dois secretários de Estado? O senhor secretário de Estado, ou ex-secretário de Estado, Henrique Gomes, como o Arturo explicou muito claramente, provavelmente não conhece todo o articulado desse decreto-lei. É tão simples como isso. Daqui a uns anos, daqui a uns anos, podemos chamar esta comissão novamente e vamos confirmar isto, ok? Podemos confirmar, podemos vir a esta comissão, a outra comissão qualquer e vamos confirmar isto e vamos ver se, primeiro, os preços da eletricidade não continuam a baixar, segundo, se as rendas excessivas não foram cortadas, terceiro, se a dívida tarifária não vai para zero como nós projetamos. Sr. Professor, eu muito agradeço a franqueza com que tem respondido e digo-lhe isto com sinceridade porque o objeto desta comissão é mesmo apurar a verdade sobre as rendas excessivas, se existem ou não e como é que elas se processam, mas, de facto, o seu secretário de Estado, Henrique Gomes, não conhecia o articulado, é o que é aqui dito. O que é estranho porque ele disse, e eu desde já peço públicas desculpas se vou citar mal, o que ele disse foi que o articulado que veio encontrar era aquele que a EDP lhe tinha proposto ou o que ele achava que a EDP queria fazer. Sr. Professor, eu até peço desculpas se citei de alguma forma mal, eu já autodesminto, mas foi esta a ideia com que eu fiquei. O Sr. Estado do Estado, Henrique Gomes, não disse isso. Segundo, segundo, esse articulado, o que está a dizer é mentira. Ponto. Bem, por isso é que nós temos, muito lhe agradeço, muito lhe agradeço. Estou a confrontar com aquilo que foi a percepção que tive, se assim não foi, temos as atas, verificaremos. Muito lhe agradeço a sua resposta. Queria-lhe também perguntar o seguinte, relativamente à portaria 85 de 27 de Fevereiro, onde se reduzia a taxa de remuneração da parte fixa do ESCMEG, houve uma alteração de 81 para 67 milhões de euros anuais. Mas não foi especificado, isso já aqui foi questionado por vários deputados, não foram especificadas as contrapartidas, nem foram elencados os pressupostos. Podia-nos ajudar a perceber que contrapartidas foram dadas à EDP, se é que foram? Eu já, como disse o senhor, eu refiro às declarações do senhor, esse que está assustado o Arthur Trindade, dizer que a EDP teve contrapartidas do governo português, quando nós cortámos mais de 500 milhões de euros às rendas de energia da EDP, eu acho que só pode ser uma brincadeira. Sr. Professor, não me leva mal, as perguntas não são brincadeiras, as perguntas são uma comissão parlamentar de inquérito e às vezes até as perguntas mais desconchavadas podem ser importantes, mas esclarecer o que outras pessoas já aqui disseram, é que nós já aqui ouvimos tudo um pouco, que há lobby e que não há lobby, que há rendas e não há rendas, que o nuclear era um lobby fortíssimo contra a EDP, que os ministros eram pressionados pela EDP, já aqui ouvimos tudo, portanto perceba que até as perguntas mais desconchavadas fazem sentido. E repara, as respostas que me está a dar e que tomo como boas, remetem-se sempre para o que foi dito anteriormente, e isso torna-se complexo na nossa análise, como deputado de Alara Morales, isto é uma comissão de inquérito, porque as pessoas vão dizendo coisas que são contraditórias, e portanto as remissões a quem já cá teve têm esse perigo. Eu gostava de lhe perguntar o seguinte, e o Sr. Ministro, o Sr. então Ministro, já não estava em funções quando foi esta pergunta que lhe vou colocar. No Decreto-Lei 32 de 2014, foram diferidos 240 milhões de euros de encargos relativos aos COMECs para o período de 2017-2018. Eu sei que já não estava em funções, mas pergunto-lhe como é que encara este deferimento. Não vou comentar algo que não foi a ação do meu Ministério, portanto eu não estava lá, como é que eu vou estar a... Agora deixa-me só responder a uma coisa que eu acho que é importante. Disse algo que é importante, sabe que uma das coisas que eu fui mais acusado, aliás acusaram-me a vez um grande quadro da EDP me disse claramente, eu até tive que me rir às gargalhadas, sinceramente, foi acusar-me que eu estava capturado pelos lobbies da energia contra a EDP. Era só o que faltava, pá. Era só o que faltava. Eu estava capturado, mas é pelo interesse nacional. Eu estava capturado para lutar contra os lobbies, todos os produtores elétricos. Foi isso que foi capturado, não foi para estar capturado pelos lobbies da energia, era só o que faltava. Uma última questão, eu aqui vou exprimir uma opinião que é pessoal, com todos os riscos que isso acarreta. De facto, o Sr. Professor, por aquilo que já aqui disse e aquilo que se pôde ver na altura, fez frente... Eu pedi só, Sr. Presidente, por desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Terminava só com esta questão, que me parece de relevo. Daquilo que foi hoje aqui a nossa troca de... Aliás, não é troca, as minhas questões, as suas respostas. Agradeço-lhe a franqueza, mas nós ficamos, de facto, com a noção de que fez frente a lobbies, sim, senhora. É a percepção pessoal que tenho, mas que esse fazer frente a lobbies foi enfraquecendo de tal maneira que o Sr. saiu do Governo, antes de si o Sr. Secretário de Estado tinha saído do Governo, e eu queria lhe fazer uma pergunta que é assim. Disse aqui que o 19º Governo foi o primeiro a combater estes lobbies. Pergunto-lhe duas coisas. Se depois de ter saído do Governo, essa luta enfraqueceu, e a segunda coisa que gostava de questionar, disse aqui que foi expurgado. O Sector Energético foi expurgado de lobbies. Isto é, desde aquela altura da sua ação até hoje, considera que já não existem lobbies no Sector Energético. Sr. Professor, muito obrigado pela franqueza com que me foi respondendo. Muito obrigado também, Sr. Presidente. Também agradeço a sua franqueza, sinceramente. Acho que é exatamente deste troca de ideias que nós todos beneficiamos, e é a democracia exatamente isso. e acho que é importante apurar a verdade das coisas. Disse-me, portanto, perguntou-me se houve alteração de política energética. Não, porque... Não, não, não. Vamos lá ver. Eu saí do Governo por uma questão de uma crise política. Não teve nada a ver com ser atacado por lobbies ou não. Claro que os lobbies, certamente, seriam... Não só os lobbies da energia, mas dos casinos, das PPPs e muitos outros, foram os primeiros a abrir garrafas de champanhe. Não tenho dúvidas sobre isso. Não faço a mínima ideia, nem quero... Não faço a mínima ideia, nem quero saber. Certamente não ficaram satisfeitos por eu ter saído. Agora, em seguida, porque a política energética foi mantida, também apanharam uma surpresa. Porque, primeiro, o Arthur e a equipa ficaram, e, segundo, o Jorge Moreira da Silva, a seguir, veio e avançou com contribuição especial. Portanto, a política de cortar contra as rendas de energia continuou. É óbvio que há lobbies na energia e noutros sítios. Agora, a grande questão é... Nós estamos... Não, não disse não. Eu disse que fui contra os lobbies, fui primeiro a ir contra os lobbies. É diferente dizer que não há lobbies. É óbvio que há lobbies na energia e noutros sítios. Agora, a grande questão é... Os governos têm coragem ou não têm coragem de ir contra os lobbies? Os ministros e as ministras têm ou não têm coragem de ir contra os lobbies? Os ministros e as ministras têm ou não têm coragem de lutar contra a corrupção? Isso é que interessa. Os ministros e as ministros e as ministras têm ou não têm coragem de ir contra os lobbies? Os ministros e as ministras têm ou não têm coragem de ir contra os lobbies?